Na pedra ali ó Não dá pra ver se não Ai André E aí galerinha, tudo bem? Estou aqui com o Moto G9 Play Mais uma vez pra fazer um testezão jogando ultra alto FPS Vocês viram o teste de ontem galera? Moto G9 Play Deixou o A51 no chinelo galera O A30S O G8 Play Ele deixou todo mundo pra trás galera Vocês viram isso? Pois é galerinha, Moto G9 Play É uma ótima opção pra você comprar nessa Black Friday Vai ter várias promoções aí Talvez ele possa chegar na faixa de 999 1100 É um ótimo aparelho Fora ele galera, só tem o Redmi 9 Que você só vai encontrar na internet né E você não vai encontrar em loja física Só online Então a melhor opção pra você comprar nessa Black É o Moto G9 Play hein galera Assista esse vídeo pra você ver o desempenho desse aparelho Insano hein E é isso aí pessoal Não se esqueça de deixar aquele likezão Você que é novo aqui Seja bem-vindo Se inscreva no canal Pra não perder os próximos vídeos Beleza? O vídeo tá insano Vale a pena assistir tudo Foi bom vídeo pra vocês Bora que bora Dá aqui Dá ali Deixa eu abaixar um pouco o volume Tá tudo Acho que não escutei não Pega né Não 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 Tá bom sim né Olha ele aí Tá 160 aqui Coisa Pula 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 Oxi, já? Deitei um ali Que fã Você só pôr meu aqui ou foi? Hum, o que eu fiz foi deitar o outro Acho que vai parar o meu aqui, velho Tá no campo, velho Atira, atira, atira Boa, cima da casa, cima da casa Cima da casa Cima da casa Vai lá, velho Segura Aí Deu dano, velho? Olha Agora eu quero ver quem vai me matar Olha, eles estão na casa L Vai lá em cima na casa L, se prepara Vai lá em cima na casa L Na direita, aqui na direita Vai lá lá em cima, quando vai lá na casa L Tá, eu vou acertar o carro porque eu sou bom Ele entrou embaixo ali, mas acho que ele te viu Tanto era o carro aí não vai aparecer em cima não Olha lá Ele não quis aparecer porque ele te viu Prefeitou ele? Não Esse tem mais cara aqui, olha Não, podia ser vender Tem cara aqui, ó Atirou aqui, ó Não sei se é bonequinho Não enxerga Tá ali na caixa de madeira aqui da minha frente Onde eu tô indo, ó No 75 Olha lá, saiu no 90, ó Dois peitão dele Correu pra trás ou aceitinha? Correu pra trás ou aceitinha? Dois peitão e deitei Era um amigo daquele nada, né? Foi Ah não, velho, bora não dar de pé, velho De todos lá? Uhum Matou já? Uhum Nossa, já dá, velho Tava com a S Cara, eu só queria vir aqui, ó O de coisa do carro tá bem em cima do... Uhum Olha o carro ali, ó Errado Desceu Vixe, não tem arma de roxo não, velho Não, velho Tava cravado mesmo aí, velho Vamos dar uma revista por aqui e depois nós pegamos a nossa Ferrari Lá na coisa tinha pé de gente, né? E a internet caiu Na onde, né? Onde nós íamos pular no Cevatome Lá longe, ó? Quem é? Olha aí, cara, na direita Pulei Direita Máí 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 Vamos atrás Based Téc漏 O que é que está hoje? Ele levantou? Mas estão todos, né? acho que eu dirijo, querido? opa Adriano, tem cara aqui, ó eu dei só uma uma daqui naquela hum, será que ela tá só que, bora que ele vai ter que sair ah, eu não consigo ah, eu consertei ainda, mas não consigo segurar a granada não tu tem que ativar ela como que ativa? na pedra ali, ó assim, não hay Amerista assim, eu não sei não sei se que é um tempo, não sei mas eu aparte aqui não sei 기 łufri eu acho que o rem não que não cooked Obrigado.